A preferência era por veículos novos e de fácil revenda como picapes de luxo. Uma quadrilha grande e articulada que continuou a agir mesmo com a prisão de 12 indivíduos na primeira fase da operação adulterados. Agora mais 10 pessoas foram presas e há ainda 20 mandados a serem cumpridos. A polícia recuperou ainda 6 carros, assim como 2 motos. Todos eles têm um papel, tem um indivíduo que vai tomar o veículo de assalto, tem outro que vai fazer a adulteração dos sinais de identificação, aí vem o outro que faz a emissão do documento, e tem outro que vai interceptar, intermedia a receptação desses veículos. Então o caminho que eles seguem, o modo de operando é esse. No Maranhão, uma mulher foi presa. Maísa dos Santos já tinha dois mandados de prisão em aberto. O marido dela, conhecido como Lázaro, foi preso na primeira fase da operação. Ela pediu o papel dela ser mulher, ela tinha facilidade, talvez, de deixar a vítima desprevenida, e um casal que estava andando por ali, se aproximando do veículo, deixa a vítima, de certa forma, descuidadosa. Inclusive, em alguns casos desses, com imagens da ação deles, ela participando de forma direta nessas ações. Mas prisões devem acontecer dentro da Operação Adulterados 2. Nós temos alguns mandados para cumprimento, uma quantidade boa, e são pessoas que, com certeza, a Paulinha intensificará a prisão dos mesmos. Porque nós estamos encerrando o ano, um ano vitorioso, com grandes operações, quantidade muito grande de operações, um resultado muito bom. Então, vamos lá.